Há algum tempo aqui atrás no canal eu coloquei um vídeo dizendo que você precisa resolver questões primeiro para depois estudar o assunto. E aí eu recebi a seguinte pergunta Gesso, como é que eu vou responder uma questão se eu ainda não sei nada do assunto? É aí que está o grande ponto. Tem duas possibilidades, tá? Se você não sabe nada do assunto, você pode primeiro assistir uma videoaula para compreender o assunto ou você pode pegar essas questões, não para responder em si, mas para ler. Ler as questões e ler os comentários dessa questão. E aí eu recomendo um livro de questões comentadas, tá, Joel? Qualquer uma das duas hipóteses você vai começar muito melhor do que se estudasse logo pelo código, pelo livro, o assunto. Porque você já vai ter a compreensão e o caminho que você vai seguir no momento em que você estuda o livro, em que você estuda o assunto, em que você vai realmente colocar a mão na massa. Então, se você tem essa dúvida, eu espero que agora esteja solucionada. E se você que está assistindo tem mais alguma dúvida, coloque no comentário aqui embaixo, porque a sua pergunta pode ser a próxima a ser respondida aqui por mim, tá ok? No mais, baixe o livro gratuito para avançar em técnicas de estudo. Tem um link aqui em cima, um link aqui embaixo. Você clica, se cadastra e rapidinho chega no seu e-mail o livro mais atualizado do método de aprovação. Mesmo livro que meus alunos começam a estudar para concurso e são aprovados, tá, Joel? E se você quiser, curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.